O Pedro trabalha com gado leiteiro há mais de 20 anos. Atualmente, 100 vacas em lactação produzem juntas por dia 2.500 litros de leite. Mesmo com experiência no ramo, ele nunca viu a situação econômica para o produtor de leite estar tão instável. A gente já vinha acostumado com o limite, mas ultimamente a gente só tem fechado no vermelho. A situação está cada dia mais complicada. Aqui no campo, a situação está bem complicada. O produtor está recebendo do laticínio em torno de R$ 2,25 pelo litro do leite. Mas para produzir esse litro, ele está gastando em torno de R$ 2,20. Já que é preciso considerar a silagem, o volumoso, a ração, a medicação, o pagamento dos funcionários da fazenda e até a energia. E quando chega no fim do mês, a conta nunca fecha. Uma empresa nacional de consultoria no meio rural afirma que esse é o terceiro mês em queda consecutiva do valor do litro pago ao produtor. O zootecnista e também produtor rural Maurício Camacho considera crítico o cenário atual da cadeia leiteira em Goiás. Não tem perspectiva nenhuma para a melhora do preço do leite. Vamos pensar num cenário até maio do próximo ano. A tendência é de queda no valor do leite. Se o pasto não oferece capim suficiente, o criador de gado leiteiro precisa recorrer a outros tipos de alimentação. Um deles é o silo. O divã atende mais de 6 mil clientes em todo o Brasil vendendo esse produto. E ultimamente a situação é essa. Todo tanto de silo que ele processa é pouco. Você acaba no fim ter que buscar um pouco mais longe. Ou aquela pessoa ali que tem, mas tem o preço X ali que a gente acaba no fim tem que comprar para atender os clientes que estão já necessitando. Mas a dúvida que fica é, o valor pago ao produtor caiu. O que está acontecendo que o preço do leite não reduz nas prateleiras de acordo com o pago no campo? Hoje o grande mandatário do leite são os atacadistas. Porque os atacadistas é que manipulam esse preço. Se o preço subiu na prateleira, ele diminui a quantidade de leite que você pode comprar para aumentar o estoque, para baixar o preço lá do produtor. Obrigado. 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 Obrigado.